Penso no dia que logo vai nascer E o meu peito se enche de emoção A esperança invade o meu ser Eu sou feliz e gosto de viver Pela beleza dos raios da manhã Eu te saúdo, mamãe, ação Pela grandeza das ondas do mar Me abençoe, mamãe, é manjão Amada virgem tem seu semeador Ele é o xó, se o que, o que, arô Na cachoeira eu vou me refazer Nas águas claras de Oxumaiêê Se a injustiça faz guerra de poder Vale a esplada de Ogumogunhê Não há doença que venha me vencer Sou protegido de Abaluaêê Eu sou de paz, mas sou um lutador A minha lei que indita é Xangó A alegria já tem inspiração Na inocência de Cosme e Damião Não tenho medo, vou ter medo de quê? Tenho ao meu lado Nanamburuquê E essa luz que vem de Oxalã Tenho certeza vai me iluminar Penso no dia que logo vai nascer E o meu peito se enche de emoção E essa luz que vem de Oxalã Tenho certeza vai me iluminar E essa luz que vem de Oxalã Tenho certeza vai me iluminar E essa luz que vem de Oxalã Tenho certeza vai me iluminar E essa luz que vem de Oxalã É eu que nem imp��am